Fala rapaziada que assistiu meu canal beleza para quem não me conhece eu sou o Daniel Basto e para quem já me conhece estamos junto aí com mais vídeo rapaziada antes de mais nada já deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho e comenta aí embaixo galera se você já achou algum hack na temporada 8 os hacks voltaram rapaziada será que os hacks voltaram de novo e estão em peso já que eu vou estar mostrando para vocês um vídeozinho aí top top não né o vídeo dos hacks matando geral galera e o hack é gemadão vamos denunciar vocês vão ver o nome dele aí vamos denunciar para ele ser banido além de ele ser gemado ele é hack galera não faça isso se você for gemado galera você vai perder sua conta com toda certeza beleza então é isso aí galera fiquem com o vídeo e vamos denunciar e comenta aí embaixo se você já achou algum hack nessa temporada beleza não sei se essa temporada é a temporada 7 ou a temporada 8 beleza então é isso aí tamo junto já deixa o like e vamos para gameplay tamo junto é nice Aff velho olha isso mano ah coloquei para gravar mesmo porque eu tô bravo gente do céu mano olha isso mano tô jogando aqui de boa e ver um hack desgraçado como esse aí ó e me mata mano eu coloquei para gravar mesmo porque eu quero ver quantos que esse viado vai matar velho velho e além de tudo mano e além de tudo ele é gemado olha isso velho massa da caveira conjunto da tecware bolsa do dragão panela é mole isso é mole e ainda tá usando o hack louco ó jogou ainda a chamar drop certo se vai ver atrás da parede mano se vai atrás da parede ele vê velho ele vê os players tá ligado lá ó fazendo gracinha mano vai em campo aberto tá ligado bicho não tem medo de morrer velho ah pô mano tava quase pegando de mar 4 velho lá ó olha isso olha isso nossa senhora pelo amor de deus velho mano sem comentários velho sem comentários não quero assistir mano não quero assistir eu quero gravar eu quero ver quantos desgraçado vai matar mano sem comentários se eu tivesse algum que nem os cara tem né mas eu tô bem grande de que faz se eu tivesse algum alguma conversa como tá conversa eu não sei até brava aqui eu esqueço os bagulho tem falar alguma conversa algum comunicado não sei com os cara da garena mano ia mandar esse vídeo lá para eles velho já ia falar mas banir esse viado que tá usando o hack e já está gemada ainda mas tinha que se ferrar eu tinha que se ferrar a perder essa conta dele é que eu tô jogando com a qualidade em padrão se fosse em 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 alta né não sei né não sei já tá mostrando ali que nível ele tá que patente ele tá mas deve ter o que uns de uma dois por aí também velho eu tô indo a 3 que raiva tio mano vou ver onde ela tá velho eu tô ligado ó colocou menina ali ó colocou menina não sei pra quê é eu tô ligado com a garena tá removendo todos os hack né mano mas velho fica bravo mano se você você também não gosta de hack mano aí ó travou além disso ela é a net dele é um cocô de galinha você gosta se você não gosta de hack também mano deixa lá que nesse vídeo e comenta mano comenta tenta compartilhar sei lá no facebook na página da garena lá para ver se a garena olha aqui esse nick dele aí ó e tenta e banir ele mano para ele largar a mão de ser besta e perder essa conta dele gemada olha isso e o bicho vai que vai ó mandando em campo aberto tá ligado ó olha lá a tira tem mais tem menos né para chamar ó tem precisão de quebrar ali aquele barril ali não tem tá chamando ó para quem tiver perto que atirar nele para ele mirar e dar só uma na cabeça tá ligado eu acho que ele já tava em 3 em cima da factory nossa velho ainda morreu bem no começo mano tinha o que eu achei 30 vivos mano 40 vivos aqui ó velho nossa vou perder ponto para caramba mano olha onde ele fica ele fica em cima da pedra cara ele fica em cima da pré da pedra mano você tá me sentindo em cima da factory e aí é foda velho é foda jogar naqueada com hacker mano nossa senhora cara do céu banho os quitadores né mano os quitadores agora quem quem for que ele tá tá de boa né porque não atinge nós a nossa pontuação então está de boa agora já foi alguma coisa agora tem que mano tem que acabar com esse hack velho acabar com os hackers porra garina vai lá mano chama lá o forte nossa vai ver se eu não tô mandando para a mina velho não tá mandando para a mina e aí sabe que tem alguém ali ó ele vê mano ele vê por cair das coisas ele sabe que tem alguém ali quer ver a já via por lá ah ah é brincadeira brincadeira eu já nem não sei já nem não sei mesmo já reportei como hacker eu acho assim mano eu acho assim se você concorda comigo deixa o like no vídeo e comenta eu acho assim ó se o cara tiver usando um hack na partida jogando em duo é ou solo ou squad mano tinha que ser assim ó se tiver assim ó olha isso tem graça matou 7 já se ele tiver por exemplo umas 5 ou 6 denúncias na mesma partida assim uma partida só mano já era banido tá ligado não era mais fácil velho se tiver assim ó 5 5 ou 6 ou 10 sei lá mano é é como chama denúncia nenhuma partida só mano já era banido porque ninguém vai ficar denunciando caso assim que não for hack né não tem precisão ninguém é beza de ficar ai esse cara me matou vou denunciar não agora se for hack mano nossa pessoa olha assim ó 5 velho tem 7 assistindo ele 7 que ele matou se fosse 7 mano já denunciasse ele nessa partida cara já era baninho depois da partida ia ser bem mais fácil do que até a garena ficar achando o robô da garena ficar achando ó o caminho vai fazer com o outro ó não tem graça não tem graça não tem graça mano do céu ai tá vindo o carro e olha tem outro velho tem outro aí na casa e ele vai morrer olha ele vai morrer quer ver o de hack vai morrer fica vendo ou não né vai quebrar no gelo tem 5 10 numa partida só já era banido no final da partida porque tá de hack mano tá de hack ninguém leva uma 10 denúncia assim numa partida só sem usar hack né mano não tem como ninguém leva ninguém leva 10 denúncia tem alguém que deu like pra ele ainda acho que só foi só pra zoar né tá bom então eu tinha até de MP 90 e ficar lá matou 9 galera matou 9 mano tem 17 vivos ainda será que vai fazer o boia é lógico né velho ai ai deixa lá aquele vídeo velho vamos ver se não consegue atingir bastante pessoa aí mano inclusive a garena lá para ver se repórter aí só para ele tomar no rabo mano e perder essa conta dele gemado só para ele largar a mão de ser besta não usar mais hack se for também vai ter gente vai dar like nesse vídeo porque usar hack também mano pau nos seus rabos se for aí ó de grossa tem nem graça velho tem outro lá ó não falo nada vamos ficar só olhando ele jogar velho quero só ver quantos eu vou perder no final sem comentários velho além de tudo mano e além de tudo é gemado cara quando comenta e agora tá fazendo graça ó porque ele nasceram tá fazendo graça não precisa virar na cabeça certinho ele mirar lá na ponta da árvore lá em cima filho e atirar no cara que tiver ali embaixo a mira desce e tava na cabeça na matadinha P90 ó tá fazendo graça graça ela parada ele ficou mirando fazendo gracinha 16 malades e se ele vem a mãe 12 galera matou 12 já não é isso 12 uma ranqueada e ela fazendo graça se quiser matar ele olha aqui no 42 e aí deve estar em choque mas é só porque todo mundo tá denunciando a conta dele e aí a gente assistiu ele mano sei lá uns 10 já denunciou essa conta dele nessa nessa partida só quando as outras pedras que ele tá jogando é mano para as outras denúncias é que já lembrou nessa conta a galera se você colocou ela faz graça também não pega a espada no marcar ela disse que é se matar da contira não precisa ficar focando 14 14 14 vai ser 15 vai ser 15 tem mais uma 5 vivos é que tem mais um ali tem mais uma linda lá e graça não tem graça e aí eu vou parar de jogar raqueada mano porque eu falei eu pensei que é só squad em duas que tinha hack só né que os caras dava levar os parceiros dele mas não mano ele só também tem mais três e vamos ver como é que vai ganhar aquele quanto eu tô aqui na partida Olha lá, ele veio, tá vendo? Ele veio cuidar da parede, ó 87, tomou, velho, tem nem como Tem nem como se esconder Matou 16, mano Me fechou pra ele ainda, sei O que ele tá fazendo, velho? Olha Acho que não é pra tomar lança Ah, tá construindo uma casa Legal Ó o pau, tá quebrando lá em cima Ele vai aproveitar, né? Com certeza já vai lá pra cima Matar o 1 que falta Ah, ganhou, galera Sem comentário, mano Ganhou Galera, compartilha o vídeo, mano Compartilha o vídeo no seu Facebook Sei lá se dá pra entrar na página Olha lá 17, velho 17, mano Parabéns, hein, Haki Vacilão Ah, nessa aqui eu tava em Dima 1, mano Em Dima 1 Ai, o montão de pontos que eu perdi Ai, é foda Galera do céu, mano É isso, mano Compartilha o vídeo Deixa o like E é nóis, velho Valeu Ai, falou E fui Se inscreve no canal também Sous-titrage Société Radio-Canada 40 graus